Impossibilidade de rever provas e peculiaridades do caso levam o Superior Tribunal de Justiça a afastar estupro contra menor de 14 anos A sexta turma do STJ manteve decisão de segunda instância que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável A conclusão foi com base em regra que impede a reanálise de provas em recurso especial bem como aplicação dos princípios do grau de afetação do bem jurídico e da relevância social do fato O caso envolve um homem de 20 anos que namorou uma menina de 13 anos e manteve relações sexuais com ela O fato chegou ao conhecimento da polícia após um desentendimento entre a menor e a mãe A genitora alegou que inicialmente havia concordado com o namoro No entanto, sem autorização dela, a filha deixou o lar para morar com o namorado Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina Apesar da redação do artigo 217-A do Código Penal O caso apresenta peculiaridades que impedem a simples aplicação do tipo penal Para o TJSC, não existem elementos no processo que indiquem que o acusado tenha se aproveitado da idade da adolescente ou da suposta vulnerabilidade dela Na visão da corte estadual, a situação deveria ser ponderada para evitar uma condenação desproporcional e injusta Além disso, a jovem foi ouvida em juízo quando tinha 18 anos E naquele momento, ela e a mãe não relataram que a situação tivesse causado qualquer abalo O Ministério Público recorreu ao STJ O relator do caso na sexta turma foi o ministro Sebastião Reis Júnior Ele explicou que no entendimento do Tribunal Estadual Embora o relacionamento tenha terminado depois de dois anos e meio O acusado e a suposta vítima constituíram a própria família durante esse período Com isso, a conduta do homem não é compatível com aquela que o legislador buscou evitar De acordo com o relator, para rever os fundamentos da decisão Quanto à falta de elementos suficientes para justificar a condenação do réu Seria necessário reexaminar fatos e provas Medida vedada pela súmula 7 Dessa forma, por maioria, a turma manteve a decisão Que absolveu o homem acusado de estupro de vulnerável O Ministério Público O Ministério Público O Ministério Público O que é isso?